O dia era para ser de folga, mas os agentes de vigilância ambiental saíram às ruas no Recife. Na véspera do Natal, cerca de 300 profissionais contaram com a ajuda do Exército e da Força Aérea no trabalho de visitar as casas para combater os focos do mosquito Aedes aegypti. Foi assim no bairro de Água Fria. A situação do Brasil é uma situação difícil que o país está passando e toda a comunidade tem que colaborar para esse trabalho. Se não for assim, o número de infecção, o número de problemas que está acontecendo com as crianças, a situação é piorar. O trabalho das equipes foi mantido em toda a cidade pela Prefeitura, diante da preocupação com o aumento no número de casos de dengue, chikungunha e zika na capital. De acordo com o novo boletim epidemiológico do município, o bairro da Mangabeira, em relação às oito últimas semanas, de 18 de outubro a 12 de dezembro, apresenta atualmente o maior risco de adoecimento por esses vírus. Nós já estamos acompanhando o desenvolvimento das doenças aqui na nossa cidade, praticamente em tempo real, cruzando os dados da frequência das casas que tem mosquito da dengue, larvas do mosquito da dengue, através do nosso monitoramento do vetor Aedes aegypti, mas também monitorando os casos e suas notificações. Então essas análises são feitas a cada semana e a cada novo dado a gente reorganiza as ações de campo para priorizar os bairros que têm mais casos acumulados e mais mosquitos, para que a gente possa fazer o combate efetivo ao mosquito. Depois da Mangabeira, aparecem no levantamento o bairro do Recife, a Ilha Joana Bezerra e o Cabanga. No Recife, até o dia 14 de dezembro, 27.547 pessoas adoeceram com sintomas de dengue. Desse total de casos, 16.068 foram confirmados. Um aumento de quase 800% de casos notificados e de 1.800% de confirmados, em comparação ao mesmo período de 2014. Até o momento, 439 pessoas apresentaram sintomas de chikungunya. 143 delas tiveram diagnóstico confirmado. Com relação ao zika vírus, a capital reúne 33 casos notificados e 8 confirmados. O alerta para a população deve ser reforçado. As chuvas intercaladas com sol forte e calor nos últimos dias favorecem muito o surgimento dos mosquitos.